Bom, vocês pediram e aqui estou eu. Hoje finalmente eu vou estar liberando o addon pack de Naruto Storm P4.5 Guerra, assim, aquele guerra que a gente participou, que afinal ficou eu e o Inemafu, muito massa. Só que galera, peço pra vocês assistirem o vídeo pelo menos até a metade, porque eu tenho que falar com vocês sobre isso, tá ligado? Bom, demorou um pouco porque primeiro eu preciso da permissão, tá ligado, do grupo pra poder soltar os packs e os addons da guerra, tá ligado? Eu preciso pegar a permissão e é um pouco difícil, tá ligado? Mas eu consigo a permissão graças a vocês que ficam pedindo e são as forças. E eu também recomendo vocês jogarem essa addon na versão 1.16.20, sim, na 1.16.20, porque é a versão que foi feita na Naruto Storm P4, tá ligado? Eu estou jogando na 1.18.30, então se você estiver na versão mais atual, você pode encontrar um pouquinho de bug também, tá ligado? Mas enfim, eu vou estar falando pra vocês, eu não vou estar liberando a 4.5, porque o Hideki, o criador da addon, ainda não liberou. Mas eu vou estar liberando a 4.1, que ainda não saiu, tá ligado? A 4.1 é uma versão que só tem tipo, novo, na real só tem tipo, correção de bugs e texturas novas. Então, continua sendo a 4, só que com algumas texturas novas e com remoção de bugs. E eu vou ensinar vocês a jogar addon na Naruto Storm P, porque é uma addon muito difícil. E eu também falo pra vocês, galera, se vocês forem jogar com um amigo, joguem a 1.16.20, tá ligado? Porque na 1.18 pode ter alguns bugs, então joga na 1.16. Primeiramente, galera, você vai vir aqui no mundo, deixa eu entrar aqui no survival só pra conseguir fazer as coisas certinho. Você vem aqui e aperta shift duas vezes, que aí vai aparecer o menu, tá ligado? Cadê o menu? Aí, ó, o menu tá... Ah, o menu tá aqui do lado. Aí você clica aqui e escolhe seu clã. Como você pode estar vendo, tem o clã, o Uzumaki, o Uchiha e o Ryuga. Cara, o Uchiha você vem com o Sharingan e vai evoluindo do 1 ao 3. E depois pra mais Ganky, etc. O Ryuga você pega o Byakugan e vai evoluindo. E o Uzumaki você vem com todas as bijus. Então eu gosto de escolher o Uzumaki. Por quê? Porque eu consigo pegar as bijus, galera. Sim, mano, eu consigo pegar as bijus. Aí se eu guardar no baú, eu tenho todas as bijus, tá ligado? Então, tipo, isso é muito massa. E também, galera, isso aqui o legal é que tem um modo história muito grande, galera. Se você pegar aqui o modo história, tem da uma, que começa de Naruto Clássico. Aí vem aqui, ó, Naruto Clássico. Eu vou ter que ir fazendo como eu falei, galera. Aí, ó, Shippuden e Boruto, galera, mano. Olha isso, Shippuden. Tem duas páginas de Shippuden. Duas? É, são duas páginas do Clássico, duas páginas do Shippuden e uma página de Boruto. Ou seja, tem missão até de Boruto, galera. Isso é muito da hora, tá ligado? E o da hora também é que tem esse daqui de spins, que é pra você pegar o seu elemento. E conforme você for evoluindo de XP, você libera Jutsus, que nem eu peguei o elemento raio, galera. Então, eu posso estar liberando aqui o Shidori, mano. Esse daqui é muito incrível, tá ligado? Ela vem aqui, tem um ranking, galera, que fazendo as missões fala se eu sou, é Genin, Shunin, Jonin. E quando eu terminar, eu vou ser um Kage, tá ligado? E aqui tem também pra pegar as Bijus. Como eu faço, galera? Fazendo as missões, eu vou estar liberando a Biju. Tipo, se eu derrotar o Gaara no Clássico, eu ganho o Shukaku. Se eu derrotar o Itachi, eu vou ganhar o Son Goku. Se eu derrotar o Amadara, eu vou estar ganhando a Kurama. E assim vai funcionando, tá ligado? Aí você vem aqui, galera. E também, bom, o que eu já mostrei? Ah, falta loja. Tem a loja, que é com o botão direito ou segurando, se você estiver no celular. Como você pode estar vendo, tem várias coisinhas aqui bem interessantes, tá ligado? Como as armas ninjas, as comidas e a Lucky Block. E também tem as roupas. Que no caso, só tem uma roupa, né, mano? Mas enfim, isso aqui é roupa? É roupa, eu só tenho uma roupa, tá ligado? E bom, agora eu vou mostrar aqui pra vocês o criativo. E também, galera, eu tô falando que isso aqui é o do Guerra. Porque, ó, é o mesmo mapa. E se eu der aqui o barra give, se não tem Crazy Luck. Olha aqui, eu tô com as Lucky Block. Ah, essa daqui é a versão que a textura tá meio bugada por conta da versão, tá ligado? Mas é a Lucky Block, se eu entrar no Survival, vai quebrar. Na real, eu vou entrar no Survival só pra mostrar pra vocês, galera. Calma aí, aí. Ó, vai quebrar aqui, ó, bem normal e vai vir as coisas. Então sim, essa é a mesma Lucky Block do Inê, porém tá com a textura bugada, tá ligado? Porque eu consegui bugar a textura, não me pergunte como. E, cara, é o mesmo mapa, como vocês podem estar vendo aqui, ó, bem de boa. Onde eu fiz a minha base foi ali na frente, ó. Quem assistiu a série sabe que eu fiz a minha base aqui no Médico de Konoha, tá ligado? Normalmente eu gosto de fazer lá pra frente, onde ficam os Ryugas. Só que aqui eu fiz onde tava o Médico de Konoha, tá ligado? Então é muito, muito, muito top. E também, galera, a Naruto Storm, ela se destaca pelos Jutsus. Além de estar muito modo novo, eu já vou estar liberando a versão Lite pra rodar todos os... É, todos os celulares, todos os computadores e etc. E eu vou mostrar que a textura tá renovada, olha aqui, ó. Esse daqui é o Momoshiki, tá ligado? Já tá com a nova textura, tá bem bonitinho mesmo. E eu tô liberando a versão Lite pra ficar, tipo, mais leve pra você jogar. Até porque é uma addon um pouco pesada, galera. E sim, mano, é muito massa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, Shidori, Hazengan... Mano, eu só não quero quebrar o mapa, mas, ó, se liga aqui, ó. Você segura aqui com o botão direito e... Hazengan! Toma! Esse é o Hazengan. E o Shidori, você segura o botão direito e vai... O Shidori! Tum! Isso é certo, tá ligado? Isso que é o legal dessa addon, porque essa addon tem muitos e muitos Jutsus. É sério, tipo, essa addon se destaca muito pelos Jutsus, galera. Eu acho que eu vou tentar me informar, mano. Cara, essa addon é tão legal, galera, que eu lembro que eu joguei ela na versão .16 porque não tem bug. Foi a única addon que eu peguei e fiz uns 100 dias, literalmente, fiz 20 horas jogando Minecraft e zerei essa addon inteira. Eu tinha todos os modos e fiz todas as missões. E foi muito difícil. Então, mano, se você for youtuber ou gostar de desafios, tenta zerar essa addon. Eu duvido você zerar essa addon. Você que tá assistindo aí o jogo... O jogo não, né? É o vídeo. Você que tá assistindo o vídeo, eu, Crazy 1007, te desafio a zerar essa addon, cara. Vamos ver se você consegue zerar. Tá, mano, eu vou tentar formar aqui uma coisa muito da hora. Que nem, ó, barra, score bold. Calma aí, colegas addon, eu vou ter Crazy Chakra. Beleza, Chakra limite. Eu vou colocar... Tá, é... 2.500. Não, vamos colocar 25.000. Pronto, eu tô com 27.000 ali. E o Chakra natural, galera, vocês vão ver que, mano, não é fácil, velho. Chakra... É natural, na real. Natural, aí, natural limite. Vamos colocar 2.500, galera. E eu vou formar, tipo, eu vou formar um modo bem legal. E vocês vão ver que, mesmo assim, não vai ser fácil pra eu terminar as missões, tá ligado? Vai ser fácil as primeiras missões, mas, tipo, as outras é muito difícil, mano. E esse mapa é muito grande, velho. É muito bonito. É o mapa que a gente tá usando no Vila também. Ah, e se vocês quiserem que eu solte o addon pack do Vila, tá ligado? Eu solto, mano. Então, bom, tudo depende do comentário de vocês. Galera, tá sendo um pouco difícil também de eu gravar esse vídeo, porque eu tô gripado. Não sei se vocês estão percebendo na minha voz. Mas, bom, se usando o de Indra, eu quero pegar aqui o modo Baryon, que tem o modo de defesa e de ataque. O de Indra vem da onde? Hum, talvez eu não vou conseguir usar o Baryon. A não ser se eu pegar e usar outro Baryon, tá ligado? Deixa eu ver. Baryon, Jubi. Não sei, galera. Calma aí. Jubi... Eu não sei se tem o modo Baryon da Jubi, mas esse mapa deve ter sim. Não, não tem o modo Baryon da Jubi, galera. Aqui só tem o Baryon da Kurama, mano. Beleza, então eu vou estar usando aqui o Baryon da Kurama. E é isso. Tá, e a espada que eu vou usar, mano. Qual a espada que eu vou usar? Cara, o legal, galera, foi o que eu falei no Guerra. Isso daqui não é uma addon apenas de PVP, tá ligado? Você tem que ir testando os ajustes e etc. Beleza? Oh, tem que ter no level... Chakra Limit 900. Ah, deixa eu ver se... Agora foi, ó. Aí, galera, agora foi, mano. Agora eu tô com os efeitos aqui. Tá, os efeitos aqui tá da hora agora, galera. Agora os efeitos tá da hora. Vou entrar aqui no Survival. E vamos fazer o modo História, galera. Mano, eu vou dar hit kill aqui na primeira missão, velho. Caraca, galera. Vai ser muito top, mano. Vamos lá. Toma. A gente já foi de base. Foi de boa noite. Ah, uma coisa que eu vou ensinar pra vocês, galera. Muitas pessoas não sabem. Até no Guerra. Ninguém sabia. Eu tive que ensinar pra todo mundo a fazer a crafting table da addon, galera. Primeiro você vai precisar desses chakras aqui. Aí você vai pegar aqui duas madeiras. Você precisa de duas madeiras. Aí você faz a crafting table normal aqui do Minecraft. Você coloca aqui outra crafting table. Aí você faz assim, galera. E aqui, ó. Toma. Você vai fazer a crafting table da addon, galera. Aí aqui você faz todos os modos da addon, como vocês podem estar vendo, mano. É, galera. É bem fácil, mano. Eu não vou fazer o modo História agora, galera. Porque minha garganta tá começando a doer muito. Eu não posso falar muito. Eu tô doente. Tá no sacrifício gravando esse vídeo. Mas é isso, galera. O addon pack foi liberado. E espero no fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.